Fala, people! Beleza? Então, aqui é Lorenzo Franco, eu tô aqui com o meu amigo Lucas. Alô, galera! Ele é gringo, tipo, ele nasceu aqui, ele morou aqui a vida toda. Você já morou no Brasil? Não, só fico em três. Só visitou, só dois meses, eu acho. E aí, ele visitou o Brasil já e os pais dele são brasileiros, a avó dele também. Então, ele aprendeu a falar português e também, ele conversa português comigo todo dia, então, ele vai praticando, é. É, no vídeo de hoje, eu pedi lá no Snapchat pra vocês irem na última foto que eu postei no Instagram e botarem algumas frases pra gente gravar a tag eu nunca. A gente selecionou algumas, a gente vai responder elas, né, na tag eu nunca. E, no final, o que a gente vai fazer no final? Vai escrever as perguntas pra falar só pra nós, né? É, tipo, eu escrevi uma e ele escreveu outra e aí a gente vai falar pra nós mesmos. Tipo, não foi vocês, foi cada um escrever uma, beleza? Então, sim, bora pro vídeo. Calma, não se preocupem caso ele erre no português, beleza? Então, é isso aí, bora pro vídeo. Primeira pergunta, quem mandou foi Aline Alau. Eu nunca briguei com minha mãe e ter que sair de casa. Pega sua folhinha aí. Três, dois, um. Nunca? Eu nunca briguei com ela, mas ela brigava comigo e me botava de castigo. Mas eu nunca tive moral de sair de casa. É, mas eu já briguei com minha mãe. Você brigou com ela? Não. Ela brigou comigo, mas aí eu briguei com ela porque eu fiquei nervoso, né? Aí eu falei, eu nunca tinha esse moral de sair de casa porque tinha medo, eu não queria sair de casa. É, eu tinha medo, tipo assim, de sair de casa e na hora que eu voltasse ela falasse, ah, agora você vai dormir na rua essa noite. Aí eu tinha muito medo de sair de casa. É, é meu pai que ia falar isso, tá bem pra mim. Tá bom, então, vamos pra próxima pergunta. Desbloquei que eu escrevi, eu não sei se tá sendo. Mas vai cortar mesmo assim. É, eu vou cortar. Ah, ok. Não vou não. Isaac Marinho. Eu nunca matei aula. Cada um pega o selo. Ah, ah, ah. Três, dois, um, já. Sim. Já. Eu também já, já, eu também já. Eu, vai, você conta primeiro, você conta primeiro. Isso aqui eu conto primeiro. E fica com seu celular. Então, foi que meu amigo Diano, que americano tá bem, ele queria fugir da escola um dia, daí ele foi, aqui é muito mais fácil fugir da escola de ir lá no Brasil, né? Aham, é. Então, ele queria sair da escola um dia, daí eu falei pra ele, daí vamos lá porque é muito fácil, só tem, tem uma porta na escada, uma porta na escada, só pode sair. Eles nem, eles nem vêem você, todos os, só o estudante que vê você saindo, né? Uhum. Então, nós foi saindo e eu já fiz isso antes, daí eu, eu tava calmo, né? Porque se eles pegam você, daí você vai ficar... Detention? É. Você pega no detention, eles falam pra sua mãe, seu pai. Aham. Daí eu falei, eu tava calmo, mas meu amigo, ele foi lá, ele foi, nós saímos da porta, né? Daí ele começou correndo, daí eu falei, por que você tá correndo, cara? Você tá mostrando aí, é óbvio que nós estamos fugindo da escola, cara. Daí ele falou, mas tem um diretor atrás de nós, cara. Daí eu falei, daí eu falei, eu falei pra ele, cara, não tem diretor nenhum, você está, você está, não, você está com medo, né? Daí ele falou, não, cara, vem correndo, daí eu, ele tava na minha frente, cara, daí eu tava lá sozinho, todo mundo, todos os estudantes estavam olhando pra mim, cara. Eu falei, olha, seu amigo tá correndo, você não vai correndo. Daí eu fui correndo lá. Mas você saiu no meio da aula assim, tipo, todo mundo foi na troca de sala? É, na troca de sala que nós fizemos isso, cara. Daí todo mundo tava olhando, meu amigo até tirou foto de mim correndo com ele. Mostra a foto, você tem foto? É, eu tenho foto. Tá, agora eu tenho que contar quando eu matei a aula. Tava no Fundamental lá e eu era lá, eu era do oitavo ano e aí ia ter uma aula muito chata de ciências. E aí eu fingi que eu tava passando mal só pra ficar lá na nurse e no Brasil ninguém fica matando a aula assim, sabe? Tipo... É, porque você falou que é mais difícil. É, lá é mais difícil uma aula. Aqui você vai pra nurse e tipo, só chegar na professora e falar, professor eu quero ir na nurse... Ah, gente, desculpa, nurse é enfermeira. É só falar que quer ir pra enfermeira e aí ela te dá o passe e você vai. E pode ficar lá uns 30 minutos esperando, pede remédio e tal. Mas no Brasil não é assim, entendeu? Jessica Dias falou, eu nunca paguei um micão em uma festa. O que é isso? O que, micão? Micão é tipo assim, quando você tá sendo zoado, você faz uma coisa constrangedora, uma coisa engraçada, que tá todo mundo de você e você fica com vergonha. É tipo isso, micão. Tá bom, então vai. 3, 2, 1, você levanta a sua placa. 3, 2, 1... Nunca! Eu também nunca. É, mas na verdade eu só vou na festa que tem lá na escola, aquelas danças que tem aqui. Eu não sei se tem lá no Brasil, mas tem uma... Todo ano aqui no High School tem uma festa aqui lá na escola. O Prom? É, não é o Prom, é chamado Homecoming, que eles tem uma festa todo ano pra qualquer pessoa do High School pode vir dançar com as pessoas. Ah, você chama uma menina também? É, pode chamar uma menina também. Eu conheço só a do Prom e a do Junior, que... Mas a do Prom tem que pagar esse... É, a do Prom tem que pagar. É, de graça? Vai ter esse ano? Ou já teve? Tem todo ano, não, já teve. Mas é no início do ano. Queria ter. Mas é muito divertido. Divertido. Tá bom então, vamos para a próxima pergunta. Manu Ferreira, 1434. Eu nunca tomei um vácuo. Só que calma, essa pergunta tipo, eu nunca tomei um vácuo, todo mundo já tomou um vácuo. Então eu vou falar assim, eu nunca dei um vácuo em uma menina, beleza? Sabe o que é vácuo? Sim. Eu te expliquei, né? Sim. Tá bom. Então... Tá, vamos lá. Eu nunca dei um vácuo em uma menina. Pega a sua... Sua placa. Vai, 3, 2, 1, já. Você já deu um vácuo? Sim. Teve uma vez que a menina encheu muito o meu saco. Na moral, tipo... No WhatsApp? Nossa, ela... Não, não foi só no WhatsApp. Ela foi no WhatsApp, no Twitter, ela foi no Facebook, ela foi no Snapchat, ela foi em todos os lugares. E começou a mandar mensagem. Aí eu falei, ah, eu não posso falar com você mais. Desculpa, tchau. E aí ela ficou conversando sozinha. A minha história é com a... Eu já falei isso pra você, era uma menina que eu tô falando com aquela hispana. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Não, eu não a namorei com ela. Aham. Se eu falei isso sério. Pode falar, pode falar. Mas eu só tava falando com ela. Aham. Então ela pensou que eu gostava dela muito, mas... Na verdade eu não gostava dela. Mas ela gostava de mim. Daí ela ficou mandando mensagem pra mim, daí eu... Não tinha uma vez que eu fiquei irritado, não queria responder mais. Aí você deixou ela no vácuo? É, eu deixei porque ela tava... É a minha mensagem pra ela, porque eu não quero falar com ela mais. Não. Ela entendeu assim. É muito... Tá bem... No mesmo tempo é muito estranho, porque... Eu tenho aula de inglês com ela, cara. Então você vê ela todo dia ainda? É, eu vê ela todo dia. Eu não falo com ela, porque ela assim é do outro lado da... Da sala. É da sala. Daí... Só deixa ela lá. Então, é isso aí. A gente acabou as cinco perguntas que mandaram no Instagram. E agora a gente vai cada um fazer a pergunta um pro outro. Tipo, eu vou fazer a pergunta, mas eu também vou poder responder. Só que eu que fiz a pergunta. E ele fez uma pergunta também. Então, bora pras últimas duas perguntas. Pra encerrar o vídeo. Vamo. Vamo. Vai, faz sua pergunta. Minha mulher é... Eu nunca fui rejeitado. Rejeitada. Falei isso certo? Falou, falou. Eu nunca fui... Eu nunca fui rejeitado por uma menina? Rejeitado, é. Ok. Como você. Deixa eu pensar. Calma, calma, calma. Vai. Pega seu negócio aí. Você tem a sua esposa? Eu acho que eu tenho. Ok. Tá bom. Três, dois, um... Vai. Nunca. Eu já fui. Já fui. Fala sua história, né? Eu tava no nono ano. Eu tinha, like, treze anos. Nono ano é tipo, eighth grade. Como que fala? Nono ano. Nono ano? É. Nono ano. É tipo, eighth grade. Aí, eu tava lá. E... Tinha uma menina muito bonita na minha sala. E a gente foi pro aniversário. Aí chegou lá na festa. Aí eu fiquei, tipo, toda hora olhando pra ela e tal. E aí, eu fui lá na festa. Cheguei lá, fiquei olhando pra ela e tal, toda hora. E aí teve uma hora que ela ficou sozinha. Todo mundo saiu e aí ela ficou sozinha. E na hora que ela ficou sozinha, eu cheguei lá perto dela e falei... É... Ela era um ano mais velha que eu. E aí... Eu fui lá e falei que eu tava gostando dela e tal. Que eu ia ficar com ela. Aí ela... Aí eu fui lá e... Eu não sabia chegar na menina. Aí eu fui lá e abracei ela, assim, pra dar um beijo. Então ela rejeitou? E aí ela rejeitou. Ela, tipo, tirou minha mão e saiu e foi... E um menino viu. Empurrou? Não empurrou. Tipo, eu fui beijar ela e ela só tirou minha mão. E aí saiu andando. E aí... Como que você se sentiu? Eu não sei. Eu virei as costas e fingi que não tinha acontecido nada. Minha pergunta é a seguinte. Eu nunca roubei nada. Então... Eu nunca roubei nada. Tipo, roubar mesmo. De qualquer lugar. Independente. Roubar. Tá? 3, 2, 1... Já. Já? Já? Já. Também já. Fala a sua primeiro. Fala a sua primeiro. Era quando eu era criança. Então era... Então, claro que uma criança vai roubar, né? Então... Eu também. Ninguém tá perfeito. Daí eu era... Eu era criança, daí eu... É... Eu tô lá no kindergarten, né? Não sei como que chama em português isso, mas era... Acabei de entrar na escola, né? Daí eu fui lá na escola e tinha um... Tinha um menino lá que era muito, like... Muito irritado, like... Ele era estranho. Rude? Não, ele não era rude. Ele era estranho. Eu não gostava dele. Aham. Ele era um nerd, mas... Eu não gostava dele assim. Aham. Então... Eu... 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 Eu jogava aquele jogo... Em português é GTA. GTA. Aham. Aham. Então eu jogava GTA quando eu era criança. Meu pai... Meu pai me deixava jogar GTA. Viu, pessoal? GTA influencia as crianças a roubarem. Até eu levar... Não. Até eu levei aquela surra. Daí não... Você roubou o que do seu amigo? Ele... Ele... Não. Ele não era meu amigo. Eu não gostava dele. Aham. Eu roubei dele porque eu não gostava dele. Mas por que ele te roubou? Eu... Eu acho que eu roubei uns 6 dólares dele. Daí era muito pra mim. Porque... Eu tinha 6 anos. Então eu pensei... Eu pensava que 6 dólares era muito, né? Uhum. Daí eu roubei dele. Eu roubei dele. Porque ele deixou aí... A toa... Na mesa. Daí eu peguei dele e nem descobriu. Daí eu foi pra... Eu falei pra minha irmã. Olha eu peguei 6 dólares aqui. Daí ela falou... Daí... Claro que ela falou pro meu pai. Ela só tinha... Eu acho que ela tinha 10 anos. Daí ela falou pra meu pai. Daí meu... Ai... Daí eu tinha que dar o dinheiro de volta pra aquele menino. Falar pra... Ele falou... Você deu de volta? Sim. Eu dei de volta pra ele. Eu falei pra ele dar a desculpa. Porque ele esforçou eu a falar desculpa pra ele. Ah, tá. Porque... Você não queria falar? Eu não queria falar. Eu odeio esse menino, cara. Até hoje. Você conhece ele agora? Eu conheci ele agora, mas... Ele é lá da High School? É. Ele é da High School. Ele é nerd, cara. Eu não gosto dele. É. Quando eu cheguei em casa eu tomei uma sua, cara. Foi lá embaixo. Foi lá no basement. Aham. Essa é a próxima. Lá no porão. No porão? É. Embaixo da casa. Daí meu pai chegou com a cinta. Aham. Você já... Já apanhei. Cara, eu nunca esqueci esse dia. Nunca. Ele falou pra mim. Você nunca vai esquecer esse dia. Ele é... Tá certo. Eu nunca esqueci. Depois você roubou? Depois disso? Depois disso eu roubei. Tá bom. Na minha história foi tipo assim. É... Eu tava... Gente, eu fui... Eu, minha mãe e meu irmão. Eu era criança também. Tipo, sete anos. E aí a gente foi comprar... Sorvete. E aí chegou... Tá ligado? No Brasil, quando você vai comprar sorvete, tem as paradas de sorvete. E depois tem cobertura, tem tipo bala, essas coisas. E eu nem queria o sorvete. Eu queria a bala. Eu tava com muita vontade de comer a bala. E aí... Minha mãe falou que eu não ia comprar a bala. Mas eu falei... Mãe, eu quero a bala. Mãe, eu quero a bala. Ela não vai comprar hoje. Acabou. E aí... Na hora que ela virou as costas, eu meti a mão assim na bala e peguei umas três balas escondidas e botei assim no meu bolso. E aí eu saí. Na hora que a gente saiu, eu peguei e botei na boca. E aí... Agora é o problema. E é... Por que que eu fui comer do lado da minha mãe? Ela virou do lado e falou... Ô Lorenzo, então a gente tá indo... Aí ela olhou pra mim mastigando. Aí ela... Lorenzo, o que que você tá mastigando? Aí na hora que eu abri a boca assim, era bala. Aí ela... Eu falei pra você não pegar essa bala. Quando a gente chegar em casa, eu te acerto. Não é que... Você chegou em casa. Quando eu cheguei em casa... Ela veio com a varinha assim ó... Tchá! 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 Nunca mais vai roubar. Com a varinha? Com a varinha. Com a varinha com a cinta. Nunca mais roubei. Com a cinta ou a cinta? Com a cinta ou a cinta? Cinto? Cinta? É... Ah... Doesn't matter what I think so. Então... É isso aí pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos com o Lucas aqui no canal, deixa like. Like? Like. Pede like aí pra galera. Que? Pede like pro pessoal. Deixem like se você gostou do vídeo. Deixa os comentários. Isso. Deixou. Falou. Deixa comentário também se vocês querem que eu trago outro amigo meu gringo. Ou o Lucas de novo. E... Me siga aqui nas minhas redes sociais que estão todos aqui embaixo. Porque eu interajo com vocês por lá. Até porque esse vídeo eu falei nas minhas redes sociais. E... O que que precisa mais? Compartilhar o vídeo? Pros amigos? Até sua mãe ver? Não. Na minha mãe. Mas pra minha mãe. Então... Compartilha o vídeo com seus amigos. É isso aí pessoal. Vou te ensinar a fazer o final do meu vídeo. É bem assim. Então pessoal, um abraço e um cagaço. Falou. Ah, um abraço. Um abraço e um cagaço. Um abraço e um cagaço. Um abraço e um cagaço. E um cagaço. 3, 2, 1. Um abraço e um cagaço. Falou. Falou. É isso aí cara.